E volta com o Jogando para Comparar, terminei o outro vídeo nas pressas porque eu não sei como é que eu ia gravar a última fase e essa é a parte final, que tá meio esquisito porque eu tô gravando a parte final antes mesmo de ter gravado as partes anteriores, se é que você me entende, no futuro eu vou gravar o conteúdo exclusivo do Yield Guns Reloaded, aí né, mas esse é o Jogando para Comparar, que é justamente isso, a gente joga para comparar com o remake, com o original, e bora lá, última fase, parte final do Yield Guns, né, que não teve essas outras fases dos vídeos que eu ainda nem gravei, que eu tô gravando do passado para enviar para o futuro, começar a explodir na loucura, mas é a última fase, a música é muito linda, eu vou tentar não estragar falando besteira. É bonito, né, merda, foi, se tivesse matado o caráter, você deve ter voltado, Jog, esse bicho é espantalho, cara, é nada a ver. E novamente falar que parece muito excelente, o jogo parece bem mais rápido que o outro, a gente vendo menos da tela e tá mais rápido, eu não tô entendendo isso, o jogo tá bem mais rápido mesmo. Desculpa, acaba de morrer pro bicho, tá aí o jogador, desculpa, realmente, imagina quem tá jogando para comparar, você pode ver, o jogo tá mais rápido. Já tá bom, especial, para de defender balas, senão vai dar ruim, o chefe é meio chato, viu, deixou um kit de especial pra ele e outro pra outro no chefe, que também é meio chato. Ah, hora de defender bala, né, agora lascou. Nossa, é bonitinho, toma um triplo de dano. Calma, vai, 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 vai! Ah, foi, quase. Não pode defender nenhuma outra bala na que sessão aí. Não, dá sim, acho que eu vou tentar defender a bala do chefe. Bora lá! Com medo! É, cidadão! Essa luta está muito mais difícil! Se você chegar aqui sem um especial, é uma morte garantida! Você chega com um mínimo especial! Lembra no remake! Aqui até me deram um! Vamos! 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 É bem fácil ter que ir para a bola dele se ficar parado na minha altura! Eu vou morrer de quadro especial, cara, se você não pode mentir dele comigo. Ele não vai morrer, não. Ai, que baboa, cara. Ai, morrer sou eu. Agora eu vou despeçar esse tal do Billy Day Kid e a ruína é ele. Uma tostizinha. Uma de michumo. Esse não. Esse não, desgraçado. É pra lá. O melhor o tiro dessa máquina aqui, o mais interessante é que ele não quer atirar. Tá, e em cima do negócio, ele manda dois tipos de tiro. O que você tem que tomar e o que tem que desistar pro bote. Que tremim, cara, pô. Tava a bala. Ae. O cara tava aí com essa arma de enfeite. Tem de chumba aí agora. E acabou-se. Matamos o Billy Day Kid. E vamos comparar o final também. Deixa o final rodando, né? Vou fazer um silêncio aqui. E a gente vê o final do jogo pra comparar. Jogando pra comparar. Mas que série besta. Desculpem, Cavaleiros. O pano mais um. Um negócio que tá com uma falta de qualidade incrível. Mas pelo menos não é só os 5 primeiros segundos da primeira fase. Como certos outros vídeos são, né? Pera, vamos comparar. Lado a lado. 5 segundos da primeira fase, comédia. Pô, o jogo todo mal narrado e mal jogado. Mas pelo menos é o jogo todo. Jogando pra comparar. Pronto, bota em fé. Morreu o final. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu for futuro mais um 1º rumo, Não. Porque eu vou esmalhar ao mesmo 법. Vai me levar com a segunda fase. Mas mas como eu compreemos, Você vai ter quase um jogo todo rápido. E no letra do stillborn wolf? yanbeiten محل舞. Não, não! Porque eu não convenha certo. E não, isso mesmo! Pô, pegando em 1º lugar, pô. uma diferença mentira, né? Botar meu nome aqui rapidinho só pra. Pra não perder o costume! E cavalheiros a gente vai pra o final do ano. outra agora eu quero duas vezes dá aquela pausa e volto já já volto no mesmo vídeo tem que parar com isso né e voltando aí já já nas peças negócio tá minimizado vamos ver na diferença aí as espantagens são muito mais bem feito acho que foi totalmente redesenhado o bala lenta cara eu tomei o tipo que não é de câmera lenta mesmo eu tô falando que era o outro jogo é bem mais rápido e desculpa ele tá rápido demais não pode jogar essa bala aí como é que eu dizia a bicha vem tão lento aqui é que desculpa uma escapada o pavê bem mais do próprio do que agora agora não é isso é um pouco o pessoal para fazer daquele mesmo dia A gente vai morrer de 4, ele não morreu de 4 especial não né? Morrer de 4, esse desgraçado é um morrer de 4. A gente vai morrer de 4. A gente vai morrer de 4 e desde 8. A gente vai morrer de 4. Ah, que burrice, cara. Um vacilo atrás do outro. Vou botar o especial pra dar nesse sujo. Tarninha de brinquedo, hein? Isso aqui deve juntar o especial mais rápido. Nossa, eu junto o especial todo, hein? Que beleza! Ainda sobrou um pautal do Bleed Kid e ainda o tiro da arma de laser. Que beleza! Tá legalzinho o lugar, né? A vista! Você ainda tá pegando fogo, rapaz? Agora ele atira. Agora ele tá com bala, né? Desgraçado. Passou direto lá. Vai desgraçado. Bora pirando aqui, bora pirando aqui, vai! Isso! Já era! Moleza! Moleza! Moleza nada! O negócio é complicado. O cara joga até o jogo ficar fácil, mas... O de games é difícil, hein? Sou cliente, o invencível. Impossível ser derrotado pelo seu tipo, seu tipinho. Não lembro disso no outro, não. Não tava prestando atenção, hein? O cara tava lá falando besteira. Como é que a gente joga pra comparar? Que o cara tá aí falando besteira, hein? Agora foi, a esposãozinha. Se sair, eu não lembro no outro, não. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! O fim, Cavalheiros, é realmente o fim do jogando pra comparar... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! que os senhores tenham gostado. Então, em comparação, os créditos estão com a imagem diferente, porque aí é o final do fácil, né? E o final do outro foi no difícil. Eu provavelmente já deve ter... Eu não gravei o vídeo ainda, mas você já deve ter assistido das partes anteriores que eu... Que eu tava falando desse negócio do fácil e do difícil, eu tenho que aproveitar ele. Eu vou gravar agora e falar disso, né? Pra não ficar perdendo o negócio que tá muito esquisito, velho. Mas, ó, eu espero que tenham gostado, Cavaleiros. Eu fiz aqui o melhor que deu pra fazer as circunstâncias, né? Jogamos o jogo do começo ao fim, ambos os Wild Guns. de Guns Ngo de Guns Reloads. Espero que vocês tenham gostado pela terceira vez, hein? E vejo vocês no próximo... Qualquer vídeo. Pode ser de qualquer série aí. Muito obrigado, até a próxima. E... E...